Mais uma linhada que acabou de pegar. Vamos ver se eu consigo. Olha, descarregou toda a linha. Vamos ver, né? Vai precisar de mais gente aqui. Não tem muita linhada puxando. Vou ligar na linha aqui para ver. Ela puxou muito rápido toda a linha. Pesadinha, hein? Fisgadinha nela. Finca o anzal na boca dela. Carpinha bonita. É isso aí. Tchau. É muito pesado não, só que quente. É muito pequeno, uns quilos e meio mais ou menos. O sol tá quente, hein? Olha, tava quase escapando. Tava bem na beirinha pra escapar, olha. Mais um pouquinho e ela tinha ido embora. Quase um quilo. Tchau. 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 Tchau.